Logo ao raiar do dia, lá estavam eles, com faixas e cartazes, uma multidão no meio da pista. Moradores que vivem há mais de oito anos na comunidade Caminho dos Gerais, protestam contra a desocupação da área. Em vídeos gravados pelos manifestantes, é possível ver a preocupação e o medo de ficar sem moradia por não terem condições financeiras de irem para outro lugar. De acordo com o presidente da associação, mais de 500 pessoas vivem no local e não tem para onde ir. Essa manhã nós paramos essa MA 140 aqui que vai rumo a Batave, para mostrar que nós, só porque nós somos pobres, nós também temos que ter uma moradia, entendeu? Então essa manifestação foi sobre a associação que está precisando de órgãos municipais. Então também foi sobre o liminar, que está vindo aí dia 27, para tirar nós, desocupar essa área. Aí eu pergunto para os órgãos, para onde essas famílias vão? Para onde? Porque até a ponte não tem lugar para toda essa família. Então tem que ver isso aí, porque nós somos umas pessoas humildes, fizemos uma manifestação pacífica, entendeu? Nós também aqui são moradores que mexem com a agricultura, são pessoas da roça, são pessoas que tiram o seu sustento da roça. Então são as pessoas que precisamos de um local para trabalhar e para morar. A manifestação começou por volta de 5 horas da manhã. Os moradores aqui da associação Caminho dos Gerais interditaram a MA 140 com faixas e um poste de concreto no meio da MA, que dá acesso ao povoado Batavo. O movimento é para chamar a atenção das autoridades competentes para impedir a desocupação do local, que está prevista para o próximo dia 27 ainda deste mês. Nós estamos em primeiro lugar confiando em Deus e nos órgãos públicos, nas autoridades, que eu sei que não vai desprezar nós não, que nós também somos cristãos. Nós somos seres humanos do jeito deles. Às vezes eles estão aí nos seus quartos, nas suas casas, já tem lugarzinho para ficar com o seu condicionado, mas nós não. Nós somos uma família de baixa renda, não temos para onde ir, nós estamos ameaçados a ser despejados a qualquer momento. Então vocês vêm ter que ter misericórdia de nós, porque nós somos trabalhadores. O grupo de moradores bloqueou a MA 140 como forma de protesto contra a decisão da justiça que deu um prazo de 30 dias para a desocupação da área. Os manifestantes recorreram ao Tribunal de Justiça do Maranhão, mas o recurso ainda não foi julgado, porque depende de um parecer da promotoria agrária do Estado. Nós hoje estamos aqui, nessa moradia aqui, há mais de oito anos, e eles sempre perseguindo nós, sempre perseguindo nós. Já derrubaram casa de gente aqui, já bateram em gente, já fizeram tudo o que não é para fazer. Agora eu pergunto, cadê as autoridades, com as pessoas dessas que são filhos de balsa, cadê as autoridades que não olham para o nosso lado? Porque nós somos pobres? Não, não é assim não. Isso aqui é dever de qualquer uma população, fazer manifestação pacífica. Então, se até lá o dia 18, próxima semana, nós não tivermos uma resposta desses órgãos que estão aí na frente para estar defendendo nós, da população, da baixa renda, não tivermos, infelizmente, nós iremos novamente fechar a AMA, porque é direito nosso, é direito da população brasileira e qualquer um. Então, se for sair daqui, para onde nós vamos? A polícia militar esteve no local para apaziguar a situação. Os moradores liberaram a pista pacificamente.